Eu sou o Sérgio Nascimento, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Eu venho dar a minha opinião aqui sobre o filme Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida 2, que foi cogitado pelo diretor aí em colocar uma mulher escolteira. A minha opinião é o seguinte, deve ter no filme e também deve ter na vida real, porque as mulheres têm que ter o espaço delas, entendeu? Elas têm que mostrar que elas também podem, e eu tenho certeza que podem. E outra coisa, eu venho também dar a minha opinião sobre uma cena dela, ou seja, um possível P.R.U., uma possível Zulu, que se diz, um confronto aí, um combate entre ela defendendo a carga, ou seja, lá o que ela estiver escoltando. Porque lugar de mulher, gente, é onde ela quiser, não é verdade? Igual dizem por aí, lugar de mulher ela cozinha, não, lugar de mulher onde ela quiser, beleza? Beleza? Fica a dada aí, desculpa aí o vídeo aí, se não saiu muito bem aí, mas a minha ideia é essa daí. Valeu, galera! Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida, abraço!